Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. E os deputados estaduais aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. O texto define metas e prioridades do governo para o próximo ano. Mais uma vez, aí por causa da crise das finanças, a proposta do Executivo não contempla reajustes para os servidores. As despesas de custeio, repasse e investimento dos demais poderes ficam no mesmo nível. Representantes dos judiciários e dos funcionários públicos protestaram contra a decisão. A sessão foi acompanhada por representantes do Judiciário, Defensoria Pública e MP, além de servidores do Estado, UTI, CEPERS e aprovados no concurso da Polícia Civil, que aguardam nomeação. Houve protesto com o Paranelasco. A LDO não prevê reajuste para os servidores. Apenas a correção de 3% correspondente ao crescimento vegetativo da Folha. Além disso, mantém o orçamento para despesas, investimentos e repasses para outros poderes nos mesmos patamares de 2016. As pessoas procuram o Ministério Público e não achar, procuram a Defensoria Pública e não encontrar, as ações demoram muito mais do que demoram hoje para terem julgamento, fazer com que estes serviços que hoje têm qualidade aqui no Rio Grande do Sul, tornem-se serviços de péssima qualidade como são hoje aqueles que o Poder Executivo oferece. Na verdade, não houve congelamento dos salários de parte dos poderes, mesmo com uma LDO com 3% de reajuste da folha de pagamento, tendo em vista que foi votado aqui na Casa, está em tramitação ainda, a partir dos vetos do governador, um reajuste de 8,13%. No que tange ao Executivo, nós só teremos condições de pagar os salários em dia e, posteriormente, oferecer alguns reajustes a partir do momento em que tivermos os recursos necessários para isso. Com a lei aprovada por 25 votos a 20, a previsão é de que o déficit do Estado no próximo ano ainda seja superior a 4 bilhões de reais. Em quarta-feira, exemplo do restante da semana, amanheceu com nevoeiro em Porto Alegre, mas à tarde há tendência de sol e aumento da temperatura. Faz 23 graus na capital. A situação não foi diferente em Novo Hamburgo, que registrou 12 graus esta manhã e terá abertura de sol no início da tarde. E no litoral norte, nebulosidade moderada e temperaturas amenas. Os termômetros variam entre 11 e 20 graus em Tramandaí. Agora vamos falar de parques e praças. Depois do início da ação de replantio de mudas em avenidas, atingidas pelo temporal de janeiro em Porto Alegre, hoje a ação aconteceu no Parque da Harmonia, na capital. O local recebeu as primeiras 25 mudas de espécies nativas na área das churrasqueiras nesta manhã. São figueiras, zingás, aguais e cateretês. Outras espécies serão plantadas, respeitando o período ideal de plantio e a característica do parque, inclusive para que rapidamente devolvam a sombra aos frequentadores. Três, quatro anos, essa figueira com certeza já estará fazendo sombra aqui. E esse espaço sendo usado pela comunidade, como tem feito até ao longo dos anos. Todo o cuidado de irrigação, de acompanhamento dessas mudas, principalmente no primeiro ou segundo ano do plantio. E depois ela vai ao natural. Depois do Harmonia, o Marinha do Brasil vai receber mudas do viveiro municipal de Porto Alegre. O temporal de janeiro derrubou cerca de 2 mil árvores e gerou mais de 11 mil toneladas de entulho na cidade. As novas tecnologias a serviço da prevenção dos problemas climáticos. E uma das maiores universidades aqui do estado, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, pode ajudar a reduzir o número de alagamentos. O mês de julho, que começa em poucos dias, traz a lembrança do mês mais chuvoso dos últimos 60 anos em Porto Alegre. Neste período, no ano passado, choveu 309 milímetros, quase o triplo da média histórica de 121 milímetros. Com a cidade debaixo d'água, os alagamentos viram uma estressante rotina. Seu Ari é testemunha dos problemas que acontecem onde mora. Vi carro boiando, vi carro que apagou, que enguiçou, andando na contramão por causa da água, voltando, essas coisas aí. Agora, quem sofre com os alagamentos vai poder ajudar a evitá-los. Basta informar numa rede social onde estão os pontos alagadiços. As informações vão ser usadas por pesquisadores da PUC. O objetivo é criar um sistema de alerta que avise sobre os pontos alagados em dias de chuva. Os usuários da rede social Twitter devem enviar o endereço e, se possível, fotos e a localização por GPS dos alagamentos para a hashtag AlagaPoa. A pesquisa das Faculdades de Geografia e Informática da PUC vai cruzar os dados fornecidos pelos moradores com informações sobre a rede pluvial do município e o monitoramento das chuvas. A ideia é lançar o sistema de alerta até 2018. A gente pretende, com a criação desse alerta, emitir de uma forma que a gente ainda está pensando com a Facim, com a Faculdade de Informática, em tempo hábil para as pessoas evitarem aqueles locais. A pesquisa já mapeou mais de 2.800 pontos de alagamento na capital. Os resultados vão ser compartilhados com o Departamento de Esgoto Pluvial, o DEP. E a implantação de uma ciclovia na zona norte de Porto Alegre, mais precisamente no bairro Sarandí, vem causando polêmica. E nesta semana, a comunidade da região se reuniu com os técnicos da IPTC para discutir o projeto. A relação do hélio com a bicicleta traduz um sentimento que tem crescido nos grandes centros. Isso aqui, para mim, é a minha vida. Eu não tenho carro, não quero dirigir, não tenho interesse em ter automóvel. Isso aqui, para mim, é o meu mundo. Mas, para o uso seguro desse meio de transporte, o país tem investido numa política nacional de mobilidade urbana, em que as queridinhas são as ciclofaixas. Em Porto Alegre, dos cerca de 500 quilômetros de vias que vão receber essas estruturas, 41 já foram contemplados. Quem já morou fora lamenta o atraso das capitais brasileiras. Já estive em outras cidades, no caso na Europa, que vivem com a bicicleta como parte do cotidiano, como parte da rotina. E todos eles têm ciclovia na cidade inteira. E é uma coisa que faz parte, faz parte do planejamento de mobilidade urbana. Segundo esta engenheira, a prioridade na implantação é para vias com o maior número de acidentes com ciclistas. As avenidas Ecoville, Rafael Zipim e Silvestre Félix Rodrigues, na Zona Norte, são as próximas a receber as ciclofaixas. Uma reunião com moradores foi realizada para apresentar o projeto, muito criticado pelo presidente da Associação do Bairro Jardim Vitória da Conquista. Isso vai causar o que? Um inchaço no trânsito, porque tu diminui o fluxo da avenida e gera um aumento de carro. Compensação, sabemos que os motoristas hoje no Brasil ainda não tem aquela cultura da respeitabilidade. Então o fluxo de acidente poderá ser muito maior em quem anda de bicicleta como quem vai andar a pé nessa ciclovia. Já para a presidente da Associação do Residencial Ecoville, a implantação da ciclofaixa é uma questão de segurança. A intenção hoje dessa ciclofaixa para nós é que ela venha para reduzir a velocidade na avenida e que as pessoas possam circular com mais segurança pelo bairro. Ela vai ser aproveitada para as pessoas fazerem as suas caminhadas e ela também vai ser aproveitada como ciclofaixa, ciclovia para os ciclistas. Hoje a capital gaúcha apresenta o menor número de óbitos por ciclistas. Enquanto outras metrópoles chegam a 30 mortes por ano, Porto Alegre fechou 2015 com apenas 3. Neste ano, uma morte já foi registrada. Os números são um terço inferior ao observado cinco anos atrás. Esta introdução do modal cicloviário está tendo esta evolução cultural, este respeito maior pelo ciclista e também pelo pedestre. A tendência é de socorrer no mundo inteiro, das cidades se tornarem mais seguras à medida que existem políticas incentivando os deslocamentos dos ciclistas. A apresentação feita, o próximo passo será discutir alterações com a EPTC. A implantação da ciclovia deve acontecer ainda no segundo semestre do ano. Até dezembro, a expectativa é de concluir mais nove quilômetros de ciclovias. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas do Estado e a Associação Rio Grandense de Imprensa, lançou ontem a 18ª edição do Prêmio de Jornalismo NPRS. O troféu será dedicado às melhores reportagens sobre as ações do MP Gaúcho, veiculadas em jornal, rádio, televisão e na web. Abordagens sobre a defesa do consumidor receberão premiação especial este ano. Na página do Ministério Público na internet, podem ser encontradas mais informações sobre o regulamento. O norte do estado registrou neblina forte na manhã desta quarta-feira. Na serra, a nebulosidade segue alta, com curtos períodos de sol à tarde. A máxima não passa de 20 graus em Caxias do Sul. No Planalto Médio, tempo é encoberto durante todo o dia, mas sem possibilidade de chuvas. Faz 21 graus em Passo Fundo. E no noroeste, céu nublado, com baixa possibilidade de precipitações e temperatura um pouco elevada. Faz mínima de 13 e máxima de 24 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco, o Hospital Moinhos de Vento lança campanha para incentivar cadastro do Banco de Medula Óssea. E em instantes, dia do orgulho gay. Esquina Democrática reúne manifestação contra a violência e o preconceito. Música Música Tempo nublado. Música 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 Um corpo Que cai Um risco no chão Música Bem que podia ser uma obra de arte. Música Mas é um grito de socorro. O ato é uma homenagem às vítimas do atentado a uma boate gay em Orlando, na Flórida, em junho deste ano. Mas também é uma lembrança que é preciso lutar pela causa LGBT todos os dias. Música É importante trazer a comunidade LGBT para a esquina democrática. Música Música Mas sistematicamente ocupar as ruas para dizer que as ruas também são nossas, que as cidades também são nossas e que, portanto, devemos ser respeitados. Os governos devem nos ouvir, as políticas públicas também devem ser voltadas e devem contemplar a população LGBT, que muitas vezes é excluída. A ação aconteceu justamente no Dia Internacional do Orgulho LGBT. E o local foi escolhido a dedo, a esquina democrática, para chamar a atenção de todo mundo. No Brasil, segundo o relatório anual do Grupo Gay da Bahia, 318 homossexuais foram assassinados no último ano. Números que só vão reduzir quando a sociedade aceitar diferenças. O que a gente quer é que se construa uma cultura de paz, que se respeite a diversidade, que respeite a democracia na sociedade, que a gente consiga construir um país um pouco mais humano, eu acho, onde as pessoas possam, através da sua intimidade, da sua individualidade, ser respeitadas. O ato foi organizado pelo coletivo responsável pela Parada Livre de Porto Alegre. O Dia do Orgulho LGBT também foi lembrado com atos pelo interior do estado. Em Caxias do Sul, na região da Serra, manifestantes realizaram uma caminhada pelas principais ruas da cidade, finalizada com o ato na Praça Dante. Pela primeira vez, a cidade organizou uma semana de eventos para conscientização e respeito às diferenças. Centro do estado com registros de nevoeiro nesta manhã de quarta-feira. Mesmo assim, no Vale do Rio Pardo, há tendência de sol à tarde, apesar da alta nebulosidade. A máxima chega a 23 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, que apesar das nuvens carregadas, não terá chuvas. Faz 24 graus. Mas para o Sul, tempo parcialmente nublado, com predominância das nuvens e poucos períodos de sol. Faz mínima de 14 e máxima de 23 graus em Cachoeira do Sul. Enquanto eu corria assim, eu ia me chamar. Eu ia me chamar. Um pouco minha cabeça não passava não. Então diga aí, só, somente só. Assim vou me chamar. Assim você vai ser. Só, somente só. Veja a seguir. Uma forma diferente de recolher e doar agasalhos em Passo Fundo. A chuva não dá trégua nesta quarta-feira no sul do estado. Na fronteira, fez poucos períodos de sol de manhã. À tarde, o céu fica encoberto e chove, com máximas não passando dos 23 graus em Bagé. Em Pelotas, há chances mínimas de chuva, mas a debulosidade também será alta. Os termômetros alcançam 22 graus. E no litoral sul, sol entre nuvens, com o céu ficando totalmente coberto na metade da tarde. A mínima fica em 13 e a máxima em 21 graus em Rio Grande. Lima Barreto, um dos escritores mais conhecidos do pré-modernismo, resumiu grande parte do seu pensamento no livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma. E é dessa obra que o apresentador Luiz Gil, lá do programa Tons e Letras, da FM Cultura, vai falar hoje aqui no canal aberto. Luiz Gil. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar desse livro aqui, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, autor carioca que viveu entre 1888 e 1922. Esse livro saiu inicialmente no formato de folhetim, em 1911, através do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Virou livro somente em 1915, em uma edição paga pelo autor. Essa história, esse romance, é ambientado no Rio de Janeiro no final do século XIX e é centrado na figura desse funcionário público, o Policarpo Quaresma, que é um apaixonado pelo Brasil e por tudo aquilo que se refere ao Brasil. Tanto é verdade que, a certa altura do romance, ele pede ao governo para que o tupi-guarani seja a nossa língua oficial. O Lima Barreto é um dos grandes nomes do pré-modernismo aqui no Brasil. E é interessante a gente destacar que, nesse livro especialmente, a gente consegue identificar alguns temas que são recorrentes na obra do Lima Barreto. Por exemplo, a injustiça social e o racismo, do qual ele mesmo era vítima. Vamos destacar ainda que, nesse livro, a gente percebe como, no romance, o Lima Barreto parte do leve para chegar em situações mais profundas, parte de momentos leves e até engraçados para chegar em momentos bem dramáticos. Na opinião de muitos críticos, Triste Fim de Policarpo Quaresma é a obra-prima do Lima Barreto. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Arte dos Ilustradores da Livraria do Globo é reunida em exposição. Originais das ilustrações, imagens impressas, cartazes, desenhos, gravuras e pinturas que foram usadas nas publicações da Editora Gaúcha estão expostos na Pinacoteca do Marges. A mostra pode ser conferida até o dia 21 de agosto. O material também foi reunido no livro A Modernidade Impressa. Artistas Ilustradores da Livraria do Globo, da jornalista e historiadora da arte, Paula Ramos. Com o frio das últimas semanas, muita gente se mobiliza para arrecadar e doar agasalhos. E uma empresária lá de passo fundo, inspirada em ações que ocorrem em outras cidades, lançou uma forma diferente de doação. E a gente vai conferir isso na reportagem da UPF TV, nossa parceira da região. Dedicação, carinho e ternura são alguns dos sinônimos da palavra amor. Amor esse colocado num cabide, preso a um poste para ser compartilhado. Essa é a ideia de uma campanha lançada na semana passada para aquecer o inverno de quem mais precisa. Nós lançamos a campanha nas redes sociais, onde a gente lançou que a pessoa pode doar um agasalho ou alimento e a barbearia dá 5% de desconto em qualquer serviço de quem doou, pode escolher o serviço que quiser, né? Então aí nossos clientes começaram a se movimentar, então a gente arrecadou um número razoável de peças e então a gente começou a disponibilizar nos cabides. Quem passa por uma das ruas mais movimentadas da cidade de Passo Fundo fica surpreso ao se deparar com as roupas penduradas. Eu achei uma boa, porque quando a gente está com frio, Deus, não tem como... É uma boa mesmo, porque daí tu está com frio, tu vem aqui e pega a roupa e pronto, né? E que tipo de roupa que a senhora pegou? Eu peguei um caçaquinho, uma meia, duas blusas quentes. Duas blusas quentes. Cada vez mais os clientes estão pedindo, ainda posso levar, ainda posso levar, então fica aqui que a gente fica até dia 30 do 6 arrecadando ainda e as peças que sobrarem a gente vai destinar, na verdade, a um grupo de mulheres que ajudam, elas não são uma ONG, mas elas ajudam famílias específicas. Além das roupas penduradas no poste, muitos agasalhos são entregues diretamente para as pessoas que necessitam. As peças saem muito rápido no cabide, mais rápido do que a gente esperava. Então, assim, foi uma surpresa gostosa para a gente saber que a campanha realmente funcionou e que muitas pessoas estão sendo aquecidas pela ação que a gente conseguiu fazer, né? Por que cabide do amor? Porque é no cabide que ficam as roupas que a gente está entregando com todo o amor que a gente tem, né? Então, os nossos clientes estão entregando as doações, nossos profissionais, nossos barbeiros, nossa recepção. Então, a gente entrega com amor. É por isso o nome de cabide do amor. E nós voltamos amanhã. Mais informações no 2ª edição a partir das 7 da noite. Uma boa tarde para você. Fique agora com o Plano de Jogo. Boa tarde. 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 Tchau, tchau.